Oi Carol, tudo bem? Por trabalho de arte eu fiz essa obra de arte, que se chama O Labirinto da Felicidade, que por onde você passar, você vai encontrar várias cores, muita alegria. E como que eu fiz a minha obra de arte? Eu usei bolinho de papel higiênico, pintei, colei e coloquei bolinho de artesanato. E é isso. Tchau!